A partir de agora, a 87FM Litoral, apresenta Voz da Comunidade, apresentação Seu Enio. Bom dia, minha gente amiga de Maracajá. Hoje, 27 de setembro, dia de Cosmo e Damião. Meus bons amigos do município de Macharanguape, né? Meus amigos, minhas amigas donas de casa, meus amigos pais de família. Bom dia, eu quero convidar vocês para fazer parte deste programa. É um programa nosso, é um programa daqui da terra. É um programa onde nós falamos os problemas da comunidade, do município. E você também pode interagir. Você liga no 996-94-4007, não é? 96-94-4007. E aí, você dá a sua opinião, você fala o que está acontecendo na sua rua. Quais são as suas expectativas, não é isso? O que é que está precisando? Então, é você que faz o programa. O programa é esse, é a Voz da Comunidade, tá certo? Então, vamos colaborar, vamos participar. Você pode mandar um áudio, seu nome será preservado, ok? E você ajuda a fazer o programa, tá certo? E sendo assim, eu quero convidar vocês. É isso aí, Litoral, você liga e participa pelo telefone que eu já disse, né? 96-94-4007, ok? Então, fica o convite. O convite para você participar do seu programa. Esse é o seu programa. É o programa da sua comunidade, viu? Olha, você vê o descaso, né? O teto de uma sala da escola municipal Valdeci Nunes, da cidade de Areia Branca. No interior do Rio Grande do Norte, desabou, né? Desabou o teto na sala de, é, é... Tá lá, um montão de crianças. E de repente, o teto da escolinha cai. Ainda bem que não acidentou ninguém, não é? As ventanias dessas. Tomara que não aconteça aqui em Macharanguape, porque tá um caos. Tá um caos. Já aconteceu, outro dia caiu um teto ali, né? Então, vamos ter cuidado, senhores administradores, viu? Vamos ter cuidado. Quando eu falo em desabar, quando eu falo em desabar, eu também me refiro à caixa d'água. Lá no conjunto Vila Nova. Aqui em Maracajau, né? É, está chamando a atenção das... Estamos chamando a atenção das autoridades. Olha, isso aí foi, foi a comunidade. Que, seu Enio, o senhor fala lá, diga que, aqui tá perigoso. É. Então, eles estão chamando a atenção das autoridades. Pois eles estão preocupados com a omissão dos responsáveis pelo município. Olha só, o pessoal tá achando, gente, que vocês não tão nem aí pra eles. O pessoal tá achando assim, o seguinte. É. Se cair, é problema deles. É isso que eles estão... É isso que eles estão... É... Raciocinando. É isso que eles estão achando. Ok? Então... Vamos ter cuidado, porque depois que cai, velho. O prejuízo é grande. E não adianta dizer que foi castigo, nem foi Deus que quis. Não. É irresponsabilidade mesmo. Eles estão... Eles acham irresponsabilidade. E sem limite até. Espera que aconteça... Espera que... Eles dizem que espera... As autoridades esperam que aconteça uma tragédia com a população daquela qualidade... A localidade para poder tomar a providência do fato. Não vai tomar a providência do fato. Isso aqui foi um... Um... Uma mensagem que eu recebi, viu, gente. Escritinha. Tudo bonitinha. O pessoal tem medo de falar. Eu não sei por quê. Não sei por quê. Mas na mesma hora, eu sei. Eu digo que não sei, mas na mesma hora, eu sei. Olha, eu convivo nesta área de Maracajáu, Baixaranguape, Rio do Fou, desde 86. Então, são 39 anos. E eu me recordo de vários prefeitos que passaram, vários secretários, pessoas que fazem o corpo de administração. Mas eu sou claro em dizer, eu nunca vi um grupo, um grupo, não estou generalizando, todos, tem pessoas educadas, mas tem uns que são violentos demais, gente. A população, muitas vezes, eu fico cobrando deles, rapaz, fala lá, diz que é que você está... Mas não, seu Enio, eles têm medo. Esse grupo, uma parte deles, são muito violentos. Olha, você imagina, você imagina só, um secretário que se diz secretário de comunicação. O cidadão que assume uma pasta de comunicação, primeiro que tudo, ele tem que ser educado, tem que respeitar a população. e entender que ele, é, que ele não é o dono da situação, que ele está no emprego temporário, que mais tarde, daqui a pouco, ele não é mais secretário? E aí? Aí fica mandando o pessoal tomar nisso, tomar naquilo outro, mandando o pessoal, é, uma expressão até chula, aí pá, merda, isso é coisa de um secretário de comunicação. A pasta é muito boa, a pasta até evolui, quando está na mão da pessoa certa, mas quando está na mão de pessoas ignorantes, que não sabem nem sequer o que é comunicação. Um dia eu falei com esse cidadão, eu me queixei dele, ele disse, o que é que eu posso fazer, o pessoal, o pessoal quer que eu me veja, como coisa que ele, a pasta dele, sirva para resolver alguma coisa, não, é só para comunicar, pode até enfeitar a história. As vezes eu vejo o vídeo dele, é um vídeo chula, muitas vezes até mentiroso, que não, 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 é, não corresponde à realidade, né? Mostra uma coisa, em, 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 três, não é? Ângulo, e é obra para todo lado, não sei o que, não, gente, vai lá, fala o correto, fala o certo, dá aquele, é, é, dá aquele brilho, é, correto, não é? Fazer aquele feito, mas não precisa menosprezar aqueles que pagam o seu salário. Não adianta entrar, é, na, deixa-me ver, na, 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 como é que é, nas comunicações sociais, na, na, na rede, não, mandar desaforo para A, nem B, olha, é a doutora Jarliane, a doutora Jarliane é uma pessoa muito educada, ela é formada, é uma pessoa que abraça todo mundo, é uma pessoa, e não é só na política, não, né, não é só porque ela é política, não, é um grupo, toda a vida foi, ela foi assim. E, 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 e ser, menosprezada, por uma pessoa que, que fala palavras chula, e, que, que não respeita o próximo, olha, secretário, amanhã, 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 que eu digo, é, sabe, bem próximo, que, você é ex, e como você sabe, ex não manda em nada, ex desceu o degrau, está lá embaixo, porque assim funciona na política, o eleitor bota e o eleitor, você está aí, porque seu grupo ganhou a eleição, você tem que agradecer ao povo esses 18 anos de emprego que você está tendo, eu não sei, o seu grau de, 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 o seu grau de estudo, né, eu não sei, agora eu só sei que pelas suas expressões, você é, desculpe, a palavra correta, analfabeto, pessoas que falam a palavra em público, não são pessoas educadas, lhe têm o maior respeito, não é, lhe cumprimentam até, agora eu não estou aqui, eu não estou fazendo um programa na 87 Litoral FM, de Maracajaú, para agradar, eu estou para falar a verdade, eu estou para esclarecer, estou para comentar esses tipos de erro que não pode acontecer contra a sociedade, o respeito é acima de tudo, eu respeito a professora prefeita Nira, eu, eu respeito, eh, o secretário de, de, de gabinete, eh, de Milso, eu respeito o deputado Luiz Eduardo, eu respeito Valtecio, Valtecio é um ótimo secretário, não faz nada porque ele não pode fazer, é, mas também não anda, né, abraça todo mundo, fala com todo mundo, é, é, é um cara legal, eu gosto de Valtecio, não tenho nada contra o senhor, agora, porra, secretário, vamos aí, vê aí, maneira língua, vamos, vamos, vamos respeitar as pessoas, não é, tá bom, não tenha, não tenha raiva de mim que eu só sei fazer o bem, agora, na hora de falar, é, eu mesmo, eu olho para dentro de mim e me critico quando eu preciso, eu não espero que ninguém me corrija não, eu mesmo me corrijo, eu mesmo me corrijo, porque eu não deixo brecha para os outros me corrigir da maneira que achar adequada, eu não vou corrigir o senhor, o senhor já é um cidadão, pai de família, adulto e sabe o que faz, agora, mais respeito com a população que paga o seu salário, essa que é a verdade, então, com essas palavras, eu quero chegar até, deixa-me ver aqui para não perder a linha do negócio, olha, eu, 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 eu vou falar uma coisa que já está aqui, meio, meio na ponta da língua, então, eu vou falar, eu estive no posto de saúde, há uns três meses atrás, eu queria fazer um tratamento, rapidinho, né, para não estar um problema danado, e o que aconteceu foi que me disseram, seu Enio, não tem anestesia, a cadeira está quebrada, isso aqui, meu querido, dá para você dar uma olhadinha aqui, travou aqui, a cadeira está quebrada, e está esperando que seja consertada, ok, eu ontem, ontem, olha, os três meses, eu ontem, aí depois me disseram, não, chegou anestesia, não, outra pessoa precisa ajeitar a cadeira, mas ontem eu estou conversando com uma cidadã, que me informou que esteve lá com a filhinha dela, para fazer aquele, aquele check-up, né, dentro da criança, e ela disse que já faz três meses que vai, quando chega lá, o nosso dentista, que é um cidadão responsável, ele, mesmo sabendo que a cadeira está quebrada, mesmo sabendo que não tem anestesia, mesmo sabendo que ninguém está nem aí para resolver o problema, ele vai dar o expediente dele, ele chega lá, assina o ponto dele, é claro, e fica lá esperando, como chegou o horário dele, ele vai embora, olha lá, outro dia, um cidadão, estava com problema dentário, e um cidadão daqui, eu vou dizer o nome, que comigo não tem bicho de sete cabeças, não, o meu amigo Erasmo, colocou o cidadão dentro do carro e levou para Macharanguapa e fez o tratamento do, resolveu o problema do cara, entendeu como é que é o negócio? Enquanto isso, a população fica sem dentista, porque Erasmo deve ter levado porque é amigo, porque tem muita consideração pela pessoa, mas nem ele não vai ter consideração por todo mundo, até porque não está no ano de eleição, tentando no ano de eleição, nos meses para chegar o preto eleitoral, aí é todo mundo, né, é na gandaia mesmo, e assim que funciona, estou mentindo. Então, vamos resolver esse negócio aí, ó. Aí a menina disse, não, só tem lá, eu estive lá, na, ô pessoal, qual medicamento que tem aí? Que eu pergunto, eu especulo. Tem de pirona e tem, é outro comprimidinho, que é para dor, mas só tem isso aí, só. A prefeita mostrou lá um depósito cheio de medicamento e fez um vídeo e tudo legal, não, aqui só tem isso aqui. Mas tem gás? Tem, tem. Porque outro dia eu fui lá, outro dia que eu digo, é, já para um dia, eu fui fazer um serviço, o portão escapuliu, bateu aqui no meu rosto e feriu, e o que acontece é que, é, é que eu cheguei lá e não tinha, e já que se travou geral aqui, meu filho, e não tinha, não tinha material, não tinha material. Isso é uma falta de responsabilidade. Então, é isso, minha gente, é isso. Não adianta fazer áudio, fazer vídeo, se a realidade é outra. se a realidade é outra. É igual, é igual a, 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 a escolinha, né? A, 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 a educação, rapaz. Aí chega uma mãe, aí chega uma mãe de família indignada, ela faz um áudio, manda lá pra, 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 pra domar e domar, mas já, já aposta que ele tá certo. A verdade, a cidadã chegou e falou que, é, que o filho dela, que o filho dela, que o filho dela, é, e outros filhos, de outras crianças, vão pro, pra, vão, vão, vão pro colégio, vão lá pra, 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 pra creche, chega pra onde for. E quando chegar lá, não tem aula. E quando chegar lá, não tem expediente. E aí? Vamos reclamar de quem? E aí? Não tem como, 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 não reclamar. Não tem como não dizer a verdade. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta. Não adianta. É a pura realidade que Maracajáu está enfrentando. Sem uma administração correta. As pessoas não tão, não tão muito interessado em, em resolver o problema da comunidade. Então, é bom que a comunidade abra o olho. Abra o olho. E veja o que está acontecendo agora. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar. Só não, não faça o seguinte. Leva uma porrada também. Não vá no outro dia fazer um áudio e dizer que, é, que estava errado, que falou, mas estava errado não. Né? Então, então é isso aí. Deixa eu travar esse negócio aqui, que não está bem legal, não. Está me atrapalhando. Então, é isso, minha gente. Então, é isso. Meu Deus do céu. Onde é que eu estou aqui? Aqui. Rapaz, eu tenho que fazer um curso de, 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 agora de computação. Né? Comunicação, que eu não estou bem ainda. Mas aí, é isso aí. Eu vou enrolando. Pelo menos, eu não falo palavrão com ninguém, nem, 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 nem maltrato ninguém. Só digo o que acontece. O que não acontece. Né? Tem essa parte aí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar. Vamos deixar de mostrar coisas que não é verdade. Que a população... Está cobrando. E vocês vão ter que explicar com a população. Olha, eu... Isso aqui até é utilidade pública, viu, gente? Tem 50 novas identidades disponíveis para ser retiradas lá na Câmara, rapaz. Isso é um projeto do governo do Estado. Então, o cidadãozinho que nunca tirou a identidade, ele vai lá e tira a identidade dele. Se for a segunda via, paga uma taxa. E, nesse caso, o município é o responsável pela entrega, pelo cadastramento e pela entrega. Não é coisa de política. Não é programa de administração, nem de prefeito e nem gestão de vereador. Aquele tal do requerimento, né? Aqui é o governo do Estado. Aí, você vai lá e tira, rapaz. De nove às doze. Você vai lá e tira a sua identidade. Você fez esse trabalho todinho. Bateu foto, foi lá, perdeu tempo, ficou na fila. Aí, faz a identidade e deixa lá. Vai pegar a tua identidade, meu amigo. Tá certo? Agora, se você tem a identidade e não tem o título de eleitor, aí não vai aceitar aquele negócio assim. Não, entra aqui no carro, que você já vai tirar seu título, não. Pra você ficar devendo favor. Um favor chula, um favor que não é favor. É um favor interesseiro, interesseiro pra... Pra dizer, não, eu tirei seu título de eleitor. O título de eleitor é um direito do cidadão. Ele tira até pelo celular. Até pela internet, ele tira. Então, você vai ali, extremóis. E você tira o seu título de eleitor. E você é um cidadão livre. Não entre nessa, não. Vou buscar a identidade. Aí, o cara diz, ó, eu taquei sua identidade. Ó, eu batalhei, tá aqui na mão. Agora, eu vou tirar o seu título. Ele está lhe querendo lhe corromper. Ele está querendo que você seja capacho dele. Vá lá, vote nele, pra ele ficar quatro anos sem fazer patavina nenhuma. Uma. A vereadora Deise, Nessa, nessa sessão, agora não. Na outra, ela falou sobre, sobre a iluminação da praia. O meu amigo aqui, Jair C, Júnior de Jair C, dono de uma pousada, ele disse, ô, Niga aí, que tá tudo no escuro aqui, rapaz. É um breu danado na praia, ninguém vê nem a onda. Eu falei aqui, quer dizer, eu falei aqui, eu não sou nenhuma autoridade, não tenho nenhum poder. Não foi resolvido. Agora, a vereadora falou lá, atrás de um tal, de um requerimento verbal, continua no escuro. Tá lá. Isso quer dizer que ninguém tá nem aí. O ano passado, eu dizia, gente, o pescador, ele sai à noite pra botar o paquete dele lá pra dentro da... Pra botar pra cima, pra botar pra baixo, né? É assim que funciona. O modo de falar é esse. Botar pra cima é quando chega da maré. Botar pra baixo é quando vai pra maré pescar, procurar o pão dele. Tem o outro que pesca à noite, que é o de 3 maio. Tem o outro que pesca à noite, que é o camarão. Aí vai com mangote. E está tudo no escuro. O ano passado... O ano passado já estava antes. Mas o ano passado, 2022, eu fazia um programa aqui, a Voz da Comunidade, e cobrava isso aí. Continua como era antes, no quartel de Abrantes. Falta de interesse pra comunidade. Falta de interesse pra um bem comum. Não custa nada colocar aquelas lâmpadas. Somos nós que pagamos a instalação, a iluminação pública. Não sai um tostão. Ao contrário. A prefeitura arrecada. Que ou prefeiturinha pra arrecadar e não mostrar. E não mostrar o que é feito com essas arrecadações. É arrecadação de turismo. É arrecadação de iluminação pública. É arrecada... Ah, é muita coisa. É dinheiro que vem do Fundeb, lá, lá. E vem muitos milhões. E as crianças continuam comendo cuscuz com soja. E continuam sem professores. A saúde vem dinheiro. Mas os postos, as UBS, continuam sem medicamentos. Continuam as paredes mofadas. Quando chove, fica pingando pro teto. As cidades, os distritos, a própria cidade de Macharanguap, continua suja. Isso é saúde pública. Saúde pública. O dinheiro vem. Não há explicação pra isso. Quem sou eu pra pedir? É, eu quero que ele faça uma prestação de... Não. Não há prestação de contas comigo, não. É com a população, gente. E eu falo de cabeça erguida porque eu votei em vocês. É. Não me envergonho de ter votado. Me arrependo. Olha só. Uma coisa... Eu não me envergonho de ter votado. Mas, quer dizer, eu não me envergonho. Porque eu sou um eleitor. Agora me envergonho. E não é só eu. É eu e mais mil e tanto, dois mil, três mil, cinco mil. É tanto que o deputado só teve três mil e seiscentos votos. Isso quer dizer que a população não está bem satisfeita com esse grupo de administração. Não é isso? Então, esta é a situação real. É isso que vivemos. É isso que está acontecendo. Animais na rua, gente. É uma vergonha. Você chega aqui em Braulie. É, meu amigo Braulie ali. Tem um restaurante. Está lá. Arruma de fezes, urina. Enfrenta a casa da vereadora. Oh, vereadora. Presta atenção, mulher. Pelo menos isso. Não tem a lei. Agora, se prender o animal de fulano de tal, aí eu perco o voto. Perca o voto, mas não perca a moral. Perca o voto, mas não perca a autoridade. Porque se vai ser ruim para o dono daquele animal, se ele vai ficar mausácio e feitos, você vai ganhar o apoio de outras pessoas que não estão bem acostumadas, estão sentindo cheio de fezes e urina de animal. Pessoas que podem se acidentar a qualquer hora, numa moto, numa bicicleta, num carro, por falta de responsabilidade. Por que que faz a lei? Por que fizeram a lei? Se não tem moral para cumprir. Essa é a pergunta que a população faz. Eu estou falando o que eu ouço. Aí eu já estou perto, mas tem uma lei que proíbe. Mas que porque... Aí o pessoal diz até palavrão. Eu não gosto de falar palavrão não, viu, gente? Eu tenho freio na língua. Mas o pessoal fala. Então... Então eu acho, meu pessoal, que faz aí o grupo de administração, vamos zelar pelo povo. É o povo que paga o salário de vocês. Eu fico repetindo isso... Porque é a verdade. Olha, veja só aqui. Eu não gosto muito de falar em peixe pequeno, não. Mas é que o pessoal faz a denúncia e mandou lá para o bloco de Domar. E Domar vai e... E aposta mesmo que o cidadão está certo. A ambulância lá de Domarculino transportando funcionário para fazer contrato lá em Macharanguap. E aí? A ambulância de Domarculino fazendo transporte funcionário para fazer... Para fazer... Deixa eu ver aqui. Oh, espera aí. Fazer contrato em Barra. Aí o cidadão... Mas deveria estar de plantão para atender a ocorrência. Isso é um absurdo. Está aqui. O cidadão escreve aqui. Não é nada inventado. Se alguém inventou, não fomos nós. Nem Domar que escreveu, nem eu que estou falando. Então, eu acho. Eu acho não. É o certo. É fiscalizar. Eu já vi outros lanços aqui de ambulância, mas eu não gosto de falar de peixe pequeno, não. Não gosto, não. Até porque também se eu tivesse... Uma ambulância... Um colega meu vai... Entra aqui, bora. Isso é, isso é. Agora, com a ambulância, não. Com a ambulância, não. A ambulância não pode sair do ponto zero dela para ir fazer favor... A não ser... Que já vai naquele... Aquela obrigação. Já vai naquela missão. Vai vazia, leva o cara aí. O cara é do município. Acho que não tem nada a ver. Eu trabalhei em guarnições de água e patrulha e a gente dava carona para o pessoal. Mas também múltiplo não. Agora, se for exclusivamente tirar uma ambulância do ponto zero para deixar funcionar, ou seja, aonde for, está completamente errado. É erradíssimo. Então, é assim que funciona. É assim que... que diz a lei. Olha, eu quero mandar os parabéns para todos os aniversariantes de hoje, né? Hoje é 27 de setembro. Que Deus proteja todos vocês. Saúde, paz, prosperidade. 27 de setembro. É um mês muito bom de nascer, viu? Por isso que eu deixei para nascer no dia primeiro. Mas falando no dia primeiro, que o Corinthians completa ano no dia primeiro também, né? Olha só, legal. O corintiano não está nada satisfeito com o técnico Wanderlei. Na noite dessa terça-feira, mesmo com muita festa da Fiel na parte externa, interna, é? É... Da Arena Corinthians. É... O Corinthians empatou com o... Mas o Fortaleza também está ruim, não, gente. O Fortaleza ganhou de São Paulo. Mas aí... É um time de coração, é um time que a gente gosta de ver ganhar. É um time aí que... Que quem é corintiano... É... Corintiano não é torcedor. É um... É um... É um... É um nato. É... É um apaixonado. Porque corintiano não vira, já nasce. Já nasce. O elemento, ele só não torce por time, enquanto ele não conhece o Corinthians, a história do Corinthians. É a fidelidade que o corintiano tem com... Com o time dele, com... Com aquela... Aquele grupo, com aquele clube. Não é? Aí... Eu conheço duas qualidades de torcedor. Um é corintiano, o outro é framenguista. O corintiano, ele torce por dois... Ele torce pelo Corinthians e pelo Flamengo. Né? Porque ele torce para o Corinthians ganhar e para o Flamengo perder. Sempre foi assim. Então, é isso aí. Mas eu gosto de todos. Parabéns, pessoal do Flamengo. Vocês estão mal nessa, mas podem melhorar depois. Olha, gente. Toda segunda-feira, o jornalista Irã Costa, ele faz um programa no sistema litoral de comunicação e pela TV Web, que é chamado A Sua Vez. Esse programa, você liga, você liga, deve ser esse mesmo telefone, eu não coloquei o número do telefone, mas você liga no 9694-4007 e você... E você expõe aquilo. Quer saber? Irã, isso assim, assim. Irã... Porque o professor, jornalista, apresentador, meu amigo Irã, amigo de todos. Você veja só o que esse cidadão trouxe para Maracajáu com todas as dificuldades. Há mais de 20 anos, ele sofreu crítica, não teve apoio e foi, aos poucos, criando esse... plantando essa semente que hoje é o único meio de comunicação, de comunicação, que faz esclarecimento ao povo. tem um jornal litoral que faz anúncio, faz crítica, mas também parabeniza, porque esse é o sistema. Esse é o motivo desse sistema litoral, esse sistema de comunicação existir. Se fez bem, palmas. Se não fez bem, critica, mostra. Uma crítica correta, uma crítica sem... sem mandar ninguém para aqui, para lá, sem esculachar. não é? Então, as pessoas deviam... deviam colaborar mais, participar. Por quê? Porque é a voz de vocês que está aqui, esse microfone. Não é seu Enio falando, não é Irã falando, não é o Coronel Moreira falando, não é outras pessoas falando, o professor Andras, não é. A voz de vocês são vocês mesmos. Vocês é que têm direito de falar. Porque quem faz o município, quem faz o distrito, é a população, porque se não fosse nós, isso aqui era o quê? Era um campo. Então, nós somos o corpo do município, nós somos a voz para dizer o que está certo e dizer o que está errado. Olha aqui, eu vou dizer, eu posso dizer que isso aqui está certo ou está errado, eu só sei dizer que é Evânio e Cadinho, aí agora eles fizeram um vídeo e Cadinho disse, não, o vice é Evânio. O vice é Evânio. Agora, perguntaram a população se a população quer Cadinho ou quer Evânio como vice, se o pessoal está satisfeito com a professora Nira, que é a atual prefeita, vou dizer, vai ser, é pré-candidato, é candidato, vai para julgamento, não adianta ficar aí brigando, não, é você, é você, não existe bola da vez, não, na política, existe o julgamento do povo. Esse negócio dizia assim, não, agora é a tua vez, ah, isso é em fila de banco, mas na política, não, na política tem que trabalhar, tem que mostrar o que fez. Agora, me mostra uma ação do corpo de vereadores de Macharanguap, para o bem do município, para o bem das comunidades? Se alguém me mostrar, eu vejo todas as exceções, é muito requerimento, não é? tem a vereadora daia, com todo o respeito que eu lhe tenho, viu vereadora, mas a senhora só quer desmanchar uma coisa para fazer outra. Eu não vi um projeto seu de criatividade, não, desmanchar uma quadra para fazer um, 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 uma área de lazer, não é? desmanchar, não, é porque a, 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 a quadra é antiga, faz uma reforma, ah, desmanchar, deixa eu ver o que, meu Deus, que eu, eu vi, é, a, 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 onde o pessoal faz física lá, não é? de idosos lá, e faz um campo de capoeira, pô, velho não, 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 não vai jogar a perna para a capoeira, vereadora, pelo amor de Deus, é, faz parquinho, não faz praças primeiro, organiza as praças, é, organiza a praça, faz um requerimento, cobra, bate forte, vai para a rua, diz que pediu, ah, pedir aí na cama é fácil, agora vem para a rua criticar, diz, olha, eu, junto ao povo, o povo lhe ouve, o povo lhe ouve na, 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 na campanha, minha gente, eu pedi para que, agora, é, fulano de tal dos anos, ós, que é responsável por isso, não quer fazer, vai, tem peito para fazer isso? Se eu fosse vereador, eu faria, se eu fosse vereador, não sou candidato não, viu gente, vou logo dizer por aí, tem muita gente aí dizendo que, se eu venho é candidato, sou não, sou não, sou não, não sou por esse motivo, porque eu não ia ficar balançando a cabeça para ninguém, mesmo que a minha voz não valesse, como a professora, a vereadora Albanita, é, todos ficam com o bracinho injetado para votar contra os projetos dela, mas eu vinha para a rua, eu vinha para a rua, eu ia dizer a verdade, tem dinheiro, tem tanto, tem isso, tem isso, tem isso, tem, fulano de tal, recebe salário de Marajás, e não vai nem lá, você nem fala, agora, ficar fazendo projetinhos, que não vai sair, é, nem dali de dentro, porque, as, a voz é cá, é, é abafada, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, qualquer um de vocês que quiser vir aqui na, na, na litoral, e dizer, olha, eu tenho esse projeto assim, 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 não faz, sabe por que não é feito? Porque não há interesse público, vem aqui, gente, agora, vocês são eleitos, é, eu, 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 eu vou dizer a verdade, mentindo para o povo, dizendo que vai trabalhar pelo povo, aí, quando, é, a, 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 a gestora, ou o gestor vai, faz uma obra, foi eu que pedia, chegou, não, quem pediu, foi eu, o outro, não, é projeto meu, aí, fica aquele, é, é, não, isso aí não funciona não, isso aí está completamente, errado, o pessoal gosta de ação, o pessoal quer ver ação, o pessoal não quer ver, é, até porque não tem credibilidade, porque as pessoas que vão assistir, a sessão, é quatro, cinco pessoas, tudo já amiguinho, ou é ex-vereador, ou pessoas que está, tentando aprender, mas não vai aprender, porque os que estão lá, não tem expressão, não tem expressão, tem um vereador aqui, meu amigo Bidinho, que, que, o porquinho eu tenho respeito, só faz, se associar, uma vez, bateu uma foto, botou na, na internet, uma foto, com os braços cruzados, todo bonitão lá, e caiu a drenagem, aqui bonitinha, eu digo, pô, já foi feito isso aí, eu nem vi, não, era só na foto, tá lá, tá lá no e-mail, é mei, né, é mei, aquela escola lá, tem criança lá, que, quando chove, a água fica na, na cintura, das crianças, mas aí, ele bateu uma foto, ficou bonito, já pega uma drenagem linda, não sei, é um danado, ele foi buscar aquilo ali, o cara faz uma fala, lá na câmara, já põe uma, ô, vinhero, tapando os buracos, já até parabenizei aqui, agora, professora, e prefeita, Nira, preste atenção, o cidadão, professor Carlos, ele não tem estrutura, para comprar o betume, comprar o piste, comprar aquele material, que a senhora fez aqueles reparo, então, ele vendo a pressão do povo, junto com a, que aquilo ali não foi dinheiro dele, aquilo ali foi os empresários aqui, pessoas que já perderam pneu de carro, suspensão, tudo que, e disseram, você faz carro, ele disse, não, eu dou o jeito, o pessoal eu arrumo, vocês arrumam o material, e, então, aí, tá certo, que aquilo ali, não, é um paliatismo, que a senhora mesmo falou, que não era um, não é, então, a senhora começou, e por que a senhora não, não deu cobertura aquilo ali, só pessoal, o, o cidadão teve a boa vontade de fazer, mas o material não é esse, vamos tirar esse daqui, pôr esse daqui, que é o correto, como a senhora falou, que o correto, era aquele que a senhora aplicou, e por que a senhora não veio, até, é, dentro da, da, da comunidade, porque é uma buraqueira só, dali onde a areia, a, a areia, toma conta da pista, viu, 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 meu amigo Bail, aquela areia lá, eu sei que você, não é responsável pela areia, mas, eu vou te dar uma dica aqui, presta atenção, você pega um grupo, gari não tem não, porque a prefeitura, de, é, tirou os gari, mas, você pega um grupo, de pessoas, você faz uma fala, você é um cara muito, é, benquista aqui, dentro de, de, de Maracajá, junta um grupo, faz um mutirão, pega umas palhas de coqueiro, e coloca lá em cima do morro, primeiro, proíbe daqueles carros, subir ali, meu garoto, tá com medo de quê? De dizer, tá proibido subir carro, e quem subir vai ser multado? Tá ali o riacho, o riacho, é, se aterrando, porque os carinha vai, desce, aí, aí fica fazendo força pra subir, aí é um carro, é dois carros, é três carros, é os carros que eles querem fazer, e fazer essa papagaiada lá, ninguém toma as providências, aí sim, é ensinando, aqui também é cultura, aí você vai lá, coloca umas palhas, salsa, tá em cima do morro, aí, aquela areia não fica vindo pra pista, ou é interesse tirar aquela areia pra, pra fazer mudança naquelas dunas, se o interesse for esse, então vai, mas continua tirando a areia, o ano passado, o cidadão perdeu o controle ali, veio, 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 veio bater pertinho de uma casa, ainda bem que não, não chegou, a, então, essas coisinhas, fácil de fazer, vai se fazer, mais fácil do que ter botado o mercado abaixo, e, e feito aqui este osquinho, eu tinha feito uma laje bonitinha, né, e tinha feito uma, uma praça de alimentação lá em cima, até eu ia lá tomar refresco, mas não, o pessoal tapado, que não, 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 não tem noção da coisa, não sabe, utilizar o dinheiro público, não sabe usar a pasta que lhe foi dada, só visa o, o salário, que é bom, que é bom, então, essas coisinhas, que a gente precisa comentar, para que, para que, a população saiba, que não foi, não é falta de aviso, olha, então, veja só, hoje, 27 de setembro, é comemorado, o dia de Cosme e Damião, né, sobre isso eu já falei, mas eu quero explicar mais um pouco, é, olha, Cosme e Damião, foram dois irmãos gêmeos, que ficaram famosos, por não cobrarem pelos seus serviços, eles eram médicos, aí o que é que aconteceu, diz que hoje tem violência, violência era antes, aí eles foram presos, martirizados, e por seres cristãos, aí, aí, mataram os caras, agora, o, 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 oficialmente, é no dia 26, mas as pessoas, a Bahia, a Bahia hoje é grande festa lá, comemora mais, no dia 27, Eram dois médicos que formou-se e eles faziam tratamento para as pessoas gratuitamente, eles não cobravam. Mas pensou se ainda existissem esses médicos? Quando algum médico faz uma consulta é porque ele está presto, o pensamento dele é ser candidato a... É um político de experiência. Então é isso. Está aqui, o cidadão mandou uma matéria aqui, falando naquele negócio ali. Está aqui, é sobre o secretário de comunicação. Esse cidadão está sem freio. O cidadão escreve aqui, esse cidadão, ele atacou novamente, absurdo. Esse cara é sem freio. Textualiza o cidadão. Depois de ter mandado o cidadão no município tomar... Mandou, mandou mesmo. Toma, vai, toma. Depois de ter... Outro cidadão. Aí mandou o cara logo para a merda, cara. Ixi, marido. Ficar fedendo, ué. Aí ele não se contestou e foi até as redes sociais da doutora Jarliane para fazer comentários e provocações absurdas. Eu já comentei sobre isso, estou lendo aqui só a mensagem que o cidadão mandou. Vamos ser mais... Vamos ser mais responsáveis, vamos dar mais... Vamos ter mais educação e respeitar mais a população. Olha, a doutora Jarliane participou nesse fim de semana de vários encontros, né? Ele estava entre amigos lá em Macharanguapa e região. Aí o menino diz aqui, aquela gente que passa, ela cresce mais... É, o pessoal está vendo aí, né? O pessoal não está satisfeito mesmo. Não está satisfeito. E quando você diz o pessoal não está satisfeito, é porque tem motivo. Aí cada dia mais fica pior. Aí por motivo de doença, o cidadão que ocupa a função de couveiro está afastado. Aí o cemitério, os dois cemitérios, está abandonado. Olha, gente, está proibido de morrer, viu? Está sem... Ainda bem, né? Quer morrer. Está sem couveiro. Quem estiver pensando em morrer, primeiro cabe a couve. Então, não é desleixo. Aí o cidadãozinho, faz 25 anos... Olha, esse cidadão já trabalhou na limpeza pública. Esse cidadão já trabalhou de couveiro, voltou para a limpeza pública, voltou para couveiro. Esse cidadão nunca tirou uma licença-prêmio. Esse cidadão nunca recebeu salubridade. Esse cidadão nunca passou nem por uma inspeção de saúde que está na lei. É o pessoal que trabalha com... É um trabalho de risco. Esse cidadão não tem uma bota, esse cidadão não tem uma luva, esse cidadão não tem um macacão, esse cidadão não tem uma máscara, esse cidadão não tem... Não tem nada de proteção. Adoece. Adoece. E quando adoece, tem um cidadão aqui que era da limpeza. Eu vou dizer o nome dele que eu não tenho papo. Léo, Léo adoeceu, passou uns três meses. Também passou esse tempo sem receber aquele serviço prestado. Não é concursado. Aí voltou para lá. E agora? Um distrito como Maracajau, que a população é bem avantajada, tem bastante moradores de Maracajau, de criança e tudo. Aí faltam essas coisas. Falta remédio na UBS, falta coveiro, falta escola, falta professor. Cara, falta tudo. Falta iluminação na praia. Falta reparar os buracos que estão nas ruas. Aqui tem os guias turísticos que ficam para lá e para cá e caem dentro de um buraco desse. É um pai de família, que ali é a profissão dele. Apesar do turismo estar acabado, ainda vem alguém para cá. Apesar de ninguém ter feito nada pelo turismo. Apesar do nosso deputado ser da comissão de turismo. Nenhum benefício. Apesar da taxa de turismo, nenhum benefício. Então, pior. Pior, 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 pior. Está igual a catinha, a catinha da perua. De pior a pior. Cada dia a mais fica pior. Aí eu, eu vejo aqui, eu vejo aqui, meu Deus, cadê esse negócio aí que eu copiei para botar aqui? Porque já faz tempo, viu gente? Faz tempo e às vezes não é muito bom relembrar o passado. Mas aqui e acolá, aqui e acolá, você pega na mentira. O texto. Assinatura da ordem de serviço para pavimentação e drenagem da estrada que liga Caraúbas a Maracajaú. Tudo isso em 25 de junho de 2017. Cumpriu ou não cumpriu? Uma obra muito aguardada por toda a população de Macharanguabe, em especial pelas comunidades de Caraúbas e Maracajaú. Assim podemos começar esse texto para falar sobre o fato que ocorreu ontem com a assinatura da ordem de serviço do primeiro trecho a ser construído nessa estrada que liga os dois distritos. Tiveram presente as autoridades do município, representantes e trabalhadores da construtora. É claro, a população também estava lá. A população que será beneficiada foi um momento emocionante pela importância dessa obra. Segundo o engenheiro Breno Queiroga, a estrada será com blocos interravados para melhor opção das águas fluviais e não será feita somente a pavimentação com meio fio. Será feito também os passeios laterais, as calçadas que permitirão melhor acessibilidade para todos. O prefeito Luiz Eduardo discursou de uma forma muito efusiva, explicando a todos os presentes, a luta, dificuldades que encontrou até chegar ao ponto do início da obra. Diante da realidade da crise nacional, problemas burocráticos e todas as dificuldades encontradas e vencidas, agradeceu a toda a equipe que atuaram na burocracia administrativa, assim como os deputados envolvidos na emenda destinada a esta obra. O ex-deputado federal Rogério Marinho, hoje secretário da Previdência Social do Governo Federal, foi quem destinou em 2017 essa emenda. E o atual deputado federal Fábio Faria, que tratou de trabalhar recentemente para que chegassemos a esse ponto. A população de Macharanguape agradece o empenho de todos. O desejo do prefeito é transformar o município de Macharanguape em uma referência do turismo no Rio Grande do Norte. E para isso, a gente precisa melhorar nossas infraestruturas e profissionalizar nossa população, lançando cursos de idiomas nas escolas e cursos com parcerias no SEBRAE. Em dois anos e meio, foram mais de 80 cursos capacitados à população para assumir os empregos no próprio local. Para quem transita nessa estrada, todos os dias, ou, especificamente, o fato é que teremos uma transformação e valorização de toda a região. Golaço dessa gestão que prioriza o desenvolvimento com responsabilidade. Avante, Macharanguape! Meu Deus do céu! Preste atenção, gente. Vocês viram aí? A verba veio em 2017. E por que não foi feito? E por que fizeram até ali o peixe, mais uns 500 metros para frente, parou? Hã? Essa é a pergunta que o povo faz. E aí? O dinheiro veio. Está aqui, não é mentira, não. O ex-prefeito, hoje deputado, falou que isso aí ia virar. Que ia ficar bom demais. O desenvolvimento ia chegar. Não. Chegou um abandono. Parou. Dez, quinze, onze, porque chegava aqui, é três, quatro. Todos nós pensamos. Que ia... Ah! O homem é organizado, o homem está dizendo que vai fazer, ele vai fazer. Não fez. Vai deixar acabar para tentar fazer? Rio do Fogo está evoluindo. São Miguel do Gostoso evoluiu. Maracajáu diminuiu. Fracassou. Está aqui, hein? Isso foi em dois mil e vinte e dois. Desenharam tudo, tudo como ia ser feito. Tudo bonitinho. Seria muito bom. Seria bom demais. Mas não foi feito. Não será feito. A verba veio. E essa verba foi para onde? Porque ninguém fala para onde a verba foi. Fala para mim, não. Fala para a população. Se foi em público, dizer que a verba já foi liberada. Olha, Rogério Marinho ainda era presidente da Previdência Social. Fábio Farias liberou lá, foi quem ajeitou tudo para o dinheiro chegar. O dinheiro chegou. Está aqui, não estou mentindo nem inventando. E por que não foi feito? É um negócio sem lógica. Não é? É muito sem lógica. Por que não foi feito? Então, é por essas e outras, é por essas e outras, que a gente ouve muitas coisas aí. O pessoal fala, viu gente? O pessoal fala. Fala nas esquinas. Fala em grupos. eles não vêm aqui na rádio falar, não. Eles não mandam um áudio, eles não mandam nada, não. Agora fica dizendo que eu fale. mas, vamos falar agora em gente boa, né? Aê, Júnior de Jaessi, aqui, né? É, a pousada aqui, bem pertinho da oitenta e sete, litoral FM, a voz da comunidade. Mandar um alô para a Lilia, né? Ele é a mãe de Pedro. É, Pedro Manuel. Ele ia trabalhar lá no portal, minha amiga. É, meu compadre Edson, e minha filhada, né? Minha futura filhada, eu vou ser padre, irmão. É, é... Tá ali, eu tô parado aqui, porque eu tô vendo aqui um negócio aqui, que eu não sei se fala, eu não sei se nem eu falo. É, Ana Júlia, né? É, é minha, é minha... Tá aqui, ó. Tá aqui, tá vendo como é que é o negócio? Tá vendo aqui? Bom, então é isso. Minha amiga Luzinete, não é? É Júnior, que é filho de minha amiga Luzinete Cadinho, lá do, 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 né? É minha amiga Iva. Alô, professor Carlos, né? Meu amigo Guedes. Meu amigo Irã Costa, Júnior Costa, a professora Joana Dark, né? Tudo gente, gente da gente. Dona Maurina, tá ouvindo nesse momento. Tá fazendo a quentinha de vocês, viu, pessoal? A partir das 11 horas, vocês ligam no 994-009543, é lanchonete TikTok. Aí você liga e, e recebe a sua quentinha em casa. Você liga pra lá que a gente dá o cardápio. Tem muita coisa hoje. Tá certo? É, meu amigo Isaías. Isaías, ele é empresário de camarão, lagosta, peixe. Menino bom. É, olha, meu amigo novo, né? Novo e, e sua esposa Rosa. Estão lá no, no supermercado, é, no Mercadinho, Rosa de Saron. meu amigo gringo, do Mercadinho, duas irmãs, né? dona Edna. Dona Edna. É, Paulo de Cruz, meu amigo bigode, e dona da luz. Dona da luz, né? É, essa senhora é uma, é uma mãe, é uma santa essa mulher. É, minha amiga Priscila, Priscila Samara, da Silva. é a caixa, né? É a dona lá de tudo, é, tira feras quando quer, viaja pra onde quer. A menina é demais. Ela tem um filhinho, né? É, meu amigo, Samuel e sua esposa Edilma. Estão ouvindo o programa, Dona Jesus, né? E sua família. Ouvindo aí o programa, a voz da comunidade, né? Meus amigos vizinhos, lá da, 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 Vila Nova, né? Do Vila Nova. Eu moro ali, é bom demais, é o povo bom. São discriminados, viu gente? Vamos acabar com esse negócio, discriminar. Vila Nova. Ali mora gente muito boa. São pobres. Pescador, três mais. No dia que pega, toma uma cachaçinha, o que é que tem? Escuta um sonzinho, o que é que tem? São felizes. Mas fica aí, é porque é zoada demais. Vamos, pelo amor de Deus. Então, ó, é penteado, né? É, meu amigo, não, é o pessoal, é o pessoal da rua do penteado, é conhecida como a rua do pentei. Pentei, pentei de pentear, viu? é a rua da minha amiga Jô. Mandamos também um alô pra Kinka e toda a sua família, também pra toda a minha família. Minha amiga, minha comadre, Marilda, tá lá, da Ana Júlia. Então, gente, é, é, pra mim, é uma, é uma hora e trinta minutos de felicidade, tá aqui falando com vocês, batendo esse papo, papo descontraído, só se chateia quem tá errado. Porque, a administração, administrar um município, é, é, como administrar a sua casa, você quer ver tudo bonitinho, arrumadinho, não faltar nada. Quando falta, é porque você não tem condições. Mas no caso do município, não. No caso do município, quem recebe dinheiro, recebe, dois pagamentos, um estadual, um federal, e tem mais os impostos, as taxas. Então, tem dinheiro. Tem dinheiro. Então, tem umas pequenas coisas, viu, vocês aí do poder, tem pequenas coisas, que, agrada, que, se vocês fizessem, beneficia. Praia iluminada, ruas sem buraco, animais presos, medicamento nas UBS, professores na sala de aula, merenda de boa qualidade para os alunos, que vem dinheiro, gente, é vergonha. Não dá mais para comer cuscuz com soja, gente. Papinha. É muito, eu conversando com um aluno, ele disse, é muito difícil sair um arroz com frango, um cuscuz com frango. É difícil. mas eu ouvi aí, numa campanha, iríamos ter educação de primeiro mundo. Como? Como? Na base da maquiagem? Na base do faz de conta? E depois vem dizer para o povo com outras promessas? Porque eu estou guardando essa, eu tenho um montão de promessas que foram feitas nesses últimos sete anos. E eu vou só comparar se essas mesmas promessas vão ser feitas. está ali, uma caixa d'água ali, ultrapassada, com mais de 40 anos, os ferros se rompendo. Se rompendo. E ninguém presta atenção a isso. Ninguém presta atenção ao risco que a população está correndo. O diretor do SAI, o Jânio, ele é um cara responsável, é um cara que tem vontade de fazer, agora não tem condições de fazer. Porque o município não ajuda. O município, o SAI, quem põe o diretor são os mandantes, os gestores. Mas a responsabilidade é do diretor do SAI. Você não entende? Se eu boto o chefe, eu tenho responsabilidade por aquilo. Veja aí, pessoal. Ô, 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 Jacos, põe aquela vinheta pra mim da TikTok, por favor. Vamos ouvir aí também, não é? A TikTok é... Ah, sinto, 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 é vital. Alô, Maracachaú! A lanchonete TikTok! Lanches e refeições! Faz o seu melhor lanche! Servimos pastel, coxinha, cachorro quente, enrolado, pizza, bolo, e tapioca recheada. Temos também almoço, e quentinha, sucos, e vitaminas! Faça seu pedido através do telefone WhatsApp 99400 9543. Delivre com entrega grátis! Isso mesmo! Delivre com entrega grátis! Através do telefone WhatsApp 99400 9543! A lanchonete TikTok! Lanches e refeições! Está localizado no conjunto Vila Nova, Praia de Maracachaú! Eide, Eide está em São Paulo, né? Eide Santos Moraes, está mandando aqui um bom dia a todos que escutam a voz da comunidade e da meu filho, mora lá, está em São Paulo. Parabéns, Eide, obrigado aí pela audiência. Fátima Braz, obrigado, Fátima, bom dia pra você também, não é? Então, é, muito obrigado pela audiência e a todos que, que estão mandando aí a, as suas curtidas, as suas, é, visualização, tudo, é muito legal, é muito gratificante você saber que o povo está ouvindo o seu programa, ouvindo a sua voz e, e você aqui do outro lado, é, mostrando algumas coisas que estão fora de regra e que você, pelo seu gosto, pelo, é, pela sua vontade, pela vontade da população, estaria bem melhor, tá certo? Então, é um agradecimento muito grande da 87 Litoral FM, é, por esse, esse espaço dado, pra conversar com a população, pra, cobrar, informar, né, dizer o, como melhorar, o melhorar, tem como melhorar, agora, não sei se dá mais tempo, porque já fizeram tanta coisa ruim, perderam muito tempo, agora, paliatismo, não, porque o próximo ano vai ter uma campanha eleitoral, aí, corre agora, faz agora, isso aí, talvez não vá funcionar, tá certo? Muito obrigado a todos que ouviram a voz da comunidade, até o próximo programa, se assim, Deus nos permitir, eu quero mandar um alô pro pai de Edson, que tá me ouvindo, lá na, é, lá na casa de meu compadre Edson, valeu, tchau, pra vocês, e até quarta-feira, se Deus assim, nos permitir. Acabamos de apresentar Voz da Comunidade, que volta próxima semana, até lá! Você me sintoniza e a gente então se liga, nessa estação. Litoral FM, a Rádio Comunitária de Maracajaú.